Metade das pessoas com 10 anos de idade ou mais acessaram a internet no Brasil em 2013. O percentual representa quase 87 milhões de pessoas, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E para garantir a conexão de mais brasileiros, um novo sistema vai aumentar a capacidade da internet. Utilizar a internet já faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. Para poder conectar a internet, é preciso ter um IP, um número de identificação da máquina. E como o uso da internet no Brasil é cada vez maior, o protocolo atual que gerencia esses endereços, o IPv4, já atingiu a sua capacidade máxima. Por isso foi criado um novo protocolo, o IPv6, com capacidade infinitamente maior. Existe essa necessidade porque vem crescendo muito o número de usuários da rede. As pessoas passam a ter vários dispositivos, celulares, tablets, TVs com acesso à internet, videogames. E a quantidade de IPv4 existente era muito limitada. Então, esses recursos vão se esgotando ao longo do tempo. E para que eles não se esgotem e a rede pare de crescer, é importante a adoção do IPv6 imediatamente para que a rede não pare de crescer. Continue crescendo num ritmo até mais acelerado do que vinha. Prestadoras de telecomunicações, provedores de conteúdo, servidores de hospedagem, serviços bancários e de governo, devem se adequar para utilizar o novo sistema. A partir de julho deste ano, o usuário de internet terá acesso à tecnologia IPv6. A partir de 2016, só vão receber a certificação, por meio do selo da Anatel, os equipamentos que estiverem de acordo com as regras do novo protocolo. Segundo a Anatel, a mudança será gradual, sem a necessidade de providências imediatas pelo usuário de internet. Tudo vai continuar funcionando exatamente como está funcionando hoje. E, gradativamente, à medida que o protocolo IPv6 estiver mais disponível para que ele possa ter na casa dele, ou a prestadora vai fornecer um equipamento novo ou terá um equipamento, como já é o caso hoje, de fornecer um equipamento que seja compatível também com esse novo endereço IPv6, ou o próprio usuário poderá ver, primeiro, se o seu equipamento que ele tem em casa já não é compatível com o IPv6, que na maioria dos casos, os equipamentos mais modernos vendidos nos últimos anos já são compatíveis com o IPv6 e ele não precisará fazer absolutamente nada.